Pensei que não ia acabar mais Pronto Ai meu Deus do céu Ai ajeitei tudo, lavei louça Já lavei as coisas Olha gente esse ano eu to assim bem boba Eu to agora lendo Não tem? Quero ler as coisas Bom querido Piar quem é Para o carro ali Não é que eu goste Eu falei que eu não ia mais fofocar esse ano Mas é assim né Para o carro a gente já quer ver né E ai eu disse não vou ler Agora ganhei até um livro da dona Iracy Que é como viver até os 100 anos Olha que legal Para a gente se inspirar e viver até os 100 Para não ser eu não botei esse livro Ô Tiberio não disse o meu livro não Aquele como viver até os 100 anos Ah amiga Esconde ele Esconde esse porquê meu filho? E daqui? Ah tá doida Tua mãe vai vir aí passar o fim de semana É só que faltava ela ler essas coisas Já basta tu Pelo amor de Deus Ai meu Deus do céu Não